Se soubesse cantar, cantava uma ode para ti Se soubesse falar, contava-te os meus planos por aqui Se não estivesse perdido por fora e por dentro Ia ser mais um rapaz decidido a mudar o mundo para te ter Continuo a procurar o amor e continuo a não ser doutor Mas continuo sem olhar para trás com a certeza que sou um bom rapaz Continuo a sentir em ti o charme certo para me construir Eu quero ser teu aprendiz Continuo a navegar da dor com a certeza desse teu valor Mas continuo à espera de ti regando o ego que puxou em mim Para que não volte a vacilar Vou-te pedir ser o meu par Eu quero ser teu aprendiz Se soubesse voar Voava até contigo Me perder Se soubesse lutar Lutava para te deixar Vencer Só para ver um sorriso E aprender contigo O saber Neste caminho preciso Onde me envolvo em esperanças Sobre ti Sobre ti Eu continuo a procurar o amor E continuo a não ser doutor Mas continuo sem olhar para trás Com a certeza que sou um bom rapaz Continuo a sentir em ti Puxar o charme certo para me construir Eu quero ser teu aprendiz Vou continuar a navegar da dor Com a certeza desse teu valor Mas continuo à espera de ti Regando o ego que puxou em mim Para que não volte a vacilar Vou-te pedir ser o meu par Eu quero ser teu aprendiz 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 Eu quero ser teu aprendiz